Porque vocês vão entender se a gente é capaz, né, se somos capaz, se estamos realmente criando uma nova vida. Por quê? Porque vocês vão observar que a gente faz essas nossas escolhas o tempo todo, né? Estamos fazendo essas escolhas o tempo todo, mas será que essa escolha é nova? Será que realmente é uma nova situação? Ou será que eu tô repetindo tudo na vida e por isso que eu não saio do lugar? Isso foi um fator que eu parei muito, fiquei muitos dias pra entender. A questão de como assim eu tenho uma mente e essa mente é só minha, é uma coisa que eu registrei ali ao longo das minhas experiências e que se eu quiser viver uma outra coisa diferente, como que vai ser isso, né? Se a minha mente automaticamente, ela vem ali naquele reservatório e busca o que ela acha daquela situação. Então, por exemplo, eu tenho um namorado novo, agora eu tenho um namorado novo, a pessoa em si é nova, né? Mas e daí, como é que a gente vê que o nosso cérebro, nossa mente funciona nessa situação nova? Então, se aqui eu tenho, se aqui eu tenho um bolo de pensamentos e sentimentos e tudo que eu decidi, isso eu gosto, isso eu não gosto, ou seja, amanhã você vai arrumar ali, vai sair pra jantar e aí o que que acontece? Vai sair pra jantar. Normalmente, você fala assim, ah, eu vou fazer hoje um dia diferente, uma coisa diferente, mas você vai lá e você faz o que? Escolhe o que você gosta. Só que o que você gosta tá de novo dentro de um limite que você criou ali dentro, ó. Você não... Se você não tivesse essa memória, se você não tivesse esse hack automático aí, você iria ter oportunidade de conhecer novas coisas. Então, desse gostar e não gostar aqui, já podemos ver que a nossa vida, ela só se repete. Então, se ontem eu gostava de loirinhos dos olhos azuis. Loirinhos dos olhos azuis. E amanhã eu tô procurando de novo loirinho dos olhos azuis. Eu tô me referindo ao quê? Ao novo ou ao passado? Entende? Entende? Então, a gente fica nesse bolo de repete. Por quê? Porque a gente tem aqui tudo pré-definido. Então, eu vou escolher a cor que eu gosto, eu vou passar pela rua que eu gosto, porque aqui tá no automático, sabe? Então, o nosso chamado hoje, aqui nessa aula, é pra você acordar pra descobrir o novo. O novo, o totalmente novo. Por quê? Porque esse reservatório da mente aqui, essa consciênciazinha, você concorda que ela é velha? Então, por exemplo, você fala assim, tô com um problema lá no meu trabalho. Nossa, aconteceu um problema que eu nunca tive na minha vida, não sei como que eu vou resolver. Deixa eu pensar. Quando você vai pensar, aqui só tem coisa velha, a mente é experiências, coisas que você já viveu, coisas que você já sabe. Então, pra uma coisa nova, para o novo, você não vai encontrar nada na sua mente, nada no seu conhecimento velho. Então, pra resolver uma situação nova, você vai ter que agir, escolher de forma diferente. Sair do condicionamento. Então, aqui entra muito, muito uma questão que eu falo que mudou a minha vida, da questão de ser corajoso, de viver o sonho e de escolher coisas que nunca viveu. Então, se você sai do seu trabalho hoje, você tá procurando um novo trabalho, você vai de novo escolher o quê? Um trabalho que eu gosto. Ou seja, você olha a oportunidade, olha o universo, quantas coisas que você nunca nem ouviu falar. Se você começar a dar uma investigada, começar a olhar pra fora e ver que tá todo mundo fazendo uma coisa diferente, sabe? Você vai ver que, como assim, essas pessoas, como elas chegaram nessa coisa nova. Então, assim, gente, aqui, aqui agora, é o momento de você analisar o seu ser interior. O seu ser interior, aí você vai ver que essas coisas aqui estão repetindo na sua vida, já tem uma década, ou 200 anos, aí vem da sua mãe, aí veio do seu pai, aí veio da sua avó. E você tá repetindo os mesmos hábitos. Pode ser de religião, pode ser de gosto de música. Você nunca nem tentou experimentar o novo, falar, nossa, eu sou como uma criança, no aqui e agora. E agora eu não sei nada. Vamos lá, vamos ver como é isso? Vamos testar? Então, quando você faz essa abertura pra testar o desconhecido, você está realmente pronto pra viver uma nova vida. pronto pra sair desse mar de repetições que vocês e nós vivemos. Então, a repetitividade é um fator, hoje, marcante na vida de todas as pessoas, sabe? Então, você não olha pra você mesmo, você fica analisando ali pela mente, pelo que você já viveu, e analisa, analisa, analisa e não vê resposta. Por quê? Pra uma situação nova, pra um obstáculo novo, pra uma vida nova. Você precisa escolher o novo. Precisa pisar um step além daquele que até aqui você já conseguiu ir. Porque de lá, suspende a sua vida, sobe um pouquinho. Imagina você olhando a sua vida lá do céu, ali, de cima. Imagina, a sua vida é uma vida de rato. Você vai pro trabalho, volta pra casa, faz um zigue-zague aqui e nunca sai disso. Nunca sai disso. Então, assim, estamos vivendo uma era de que as pessoas precisam se renovar. Renovar e se conhecer. Então, esse trabalho aqui, ele tá buscando fazer o quê? Analisar o ser interiormente. Então, agora, nesse próximo slide aqui, o que a gente vai falar? O que a gente vai conversar? Exatamente, e agora? Como é que eu faço, então, pra que eu não fique vivendo essa mente velha? Que eu não fique repetindo os mesmos erros? Que eu não seja uma pessoa limitada? Que eu não seja condicionada? Então, assim, eu não quero que vocês me ouçam e me aceitem. Eu não quero que vocês falem, a Fernanda tá certa ou está errada. Eu quero muito que vocês investiguem junto comigo. Então, assim, antes de dizer concordo e não concordo, investiguem. Analise, porque isso daqui é muito importante que vocês e que a gente faça essa análise juntos, né? Tchau. Tchau, tchau.